Música Estamos aqui agora no lounge da Baden Baden Pra gente poder pegar nossa reserva Pra comer, pra almoçar Muito legal, tudo bonitinho Música 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 Estou cansadinha Depois do nosso almoço lá na Baden Baden A gente ficou andando ali pelo centrinho Vendo as lojas Fiz umas comprinhas, né? Não podia deixar de comprar Alguma coisinha E agora a gente veio pro hotel, vamos relaxar Vamos ver o que a gente vai fazer durante a noite E depois mais tarde a gente vai sair pra jantar Música 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 Bom, hoje é a nossa última noite aqui em Campos Então a gente resolveu comer um podrão O podrão de Campos Que é o pastel do Maluf Que é muito, muito famoso aqui Tem uma parede assim, repleta de fotos Com todas as celebridades que já vieram aqui comer O pastel, a gente tem, sei lá, uns 30 centímetros É muito gostoso E vale muito a pena também pra quem não quiser Uma comida muito cara e muito refinada E a terceiro e último dia aqui em Campos de Jordão Nós já tomamos café, saímos do hotel E andamos mais ou menos uns 10 quilômetros E a gente tá aqui agora no Horto Florestal Que é um super parque estadual aqui Todo conservado Aí dá pra fazer trilha, arborismo Tem um monte de coisa aqui pra visitar Pra quem gosta de natureza É imperdível Vou mostrar um pouquinho pra vocês Agora nós vamos fazer um passeio aqui de trenzinho Trenzinho Florestal Que ele faz algumas paradas Em algumas partes aqui mais importantes Porque esse negócio aqui é enorme, né? Então o trenzinho ele faz algumas paradas Ó, e vale a pena, ó Pra quem não quiser andar Que é o meu caso E vale a pena, ó E vale a pena, ó Segunda parada do dia Nós viemos aqui nos Jardins Amantiquir Jardins que falam É um circuito de jardins São 26 jardins no total Que são jardins inspirados em outros países Então tem japonês, tem francês, etc E dizem que é muito, muito bonito Essa angustia E tem um lugar errado Volta Nessa? É Como entrou ali já Mas aqui é a saída, gente A gente veio por aqui Estamos perdidos no labirinto Já demos de cara com quatro becos sem saída Acho que é pra cá, ó A gente não veio pra cá Ó Aí abrem três caminhos diferentes Eita Um, dois Eu acho que é aqui Ai É o labirinto real Gente, coisa linda A gente tá bem no alto aqui E aqui tem um negocinho chamado tapete verde Porque é um tapete verde de grama Muito bonito O jardim é muito bem cuidado Vale muito a pena Essa visita aqui Muito, muito bom mesmo Aqui no Jardim de Amantiquiri É um pouquinho longe assim da cidade Cidade mesmo Mas se você vier de carro Tranquilo, sabe? Pega uma serra A estrada é super bem conservada Relativamente rápido Acho que uma meia hora assim Do centrinho da cidade Até chegar aqui E nossa, é um passeio imperdível Vale muito a pena mesmo Chegamos no Jardim Chinês Tem ali um pórtico chinês Passagem das Hortências Muito lindo, gente Tem muitos caminhos aqui Então toda vez que você vier Eu acho que é uma experiência diferente, sabe? Último jantar aqui em Campos de Jordão Nós viemos, ó Encerrar com chave de ouro A gente veio aqui no restaurante Dentro do Chris Park Hotel Que se chama Bela Vista Porque, né? Temos uma Bela Vista aqui E ele inaugurou Acho que tem dois meses E tá muito, muito, muito bem decorada E a comida, ó Impecável Bom dia! Gente, a uma hora e meia De Campos de Jordão Você consegue visitar A cidade de Aparecida Que é onde tem a Basílica de Aparecida Que é a segunda maior Basílica do mundo Ela só fica atrás da Basílica lá do Vaticano Ou seja Ó lá É muito bonita A gente vai assistir uma missa aqui E aqui tem aquário Tem outras coisas Tem uma feirinha de bugiganga Antiguidades, assim Então não é só a Basílica Mas, não Tô muito feliz de estar aqui É um lugar muito santo Muito sagrado De uma energia muito bacana Oi, gente Já cheguei em casa Estou em Manaus Desculpa que o vlog terminou assim Meio sem pé nem cabeça Ainda estou aprendendo No próximo eu melhoro Nós saímos de Campos de Jordão Fomos pra Aparecida Como vocês acabaram de assistir Depois fomos pra São Paulo Capital Não quis mostrar muito Fiquei mais com a minha família Mas foi bem rapidinho Assim, coisa de três dias E já voltamos pra cá Já estamos na terrinha novamente Vida que segue Vamos voltar pro estágio Vamos voltar pra faculdade É isso aí Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vlog Das dicas Se alguém for de Campos de Jordão Ou de Aparecida Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Me contem também Qual lugar que vocês querem conhecer Assim, nas próximas férias Na sua próxima viagem Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Tchau